Olá pessoal, tô chegando, seja muito bem-vindo ao canal Brasil Notícias, eu sou o Rio Glei Fagundes, hoje é dia 3 de setembro de 2020, tá na descrição do vídeo você encontra o link pra esta matéria. Quando eu falo pra vocês que nós nunca tivemos um presidente igual Jair Messias Bolsonaro, gente, é porque nós nunca tivemos um presidente igual a esse cara. Ele vai aonde nenhum outro presidente na história foi, não entendeu? Então vamos entender agora, ó, em cidade que nunca recebeu visita de um presidente, Bolsonaro é aclamado e tem vídeo pra provar que a gente mata a cobra e mostra o vídeo, tá certo? Aguenta aí, ó, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, curte nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador, não esquece, estão chegando perto dos 50 mil, dá aquela força, se inscreve aí. Gente, é o seguinte, é aqui que você percebe o quanto Bolsonaro está desapegado às eleições em 2022. Qualquer presidente hoje, ou qualquer prefeito, qualquer governador que está preocupado, preste atenção, com as eleições, as próximas eleições para o cargo dele, seja prefeito, o que ele faz? Ele sempre vai em lugares que dão evidência, que dão manchete, é igual o Dorian em São Paulo. Dorian só colocou hospitais de campanha em cidades grandes e na própria São Paulo, por quê? Porque dá matéria, rende matéria, ninguém fala em um hospital que foi construído lá na cidade de Itapipoca, não, ninguém vai precisar de pequena, ninguém nem liga. Agora, quando você vê um cara, eu vou ler a matéria aqui a melhor, a cidade de Itapiraí, no interior de São Paulo, está em festa, e o Gleick, cidade é essa? Com apenas 8 mil habitantes, pô, o que que um presidente da república, interessado em eleição, ligado em voto, vai numa cidade de 8 mil, o cara precisa de 57 milhões, o cara vai na cidade de 8 mil, não vai fazer a menor diferença, eu vou fazer o que lá, meu irmão? Numa cidade de 8 mil pessoas, vou fazer o que lá? Mas Bolsonaro foi, foi, aqui ó. Com apenas 8 mil habitantes, o pequeno município jamais havia recebido a visita de um chefe do estado, de estado, tudo mudou nesta quinta-feira, 3 hoje. A chegada do presidente Jair Bolsonaro em Itapiraí foi motivo de grande festa, e parou a cidade que o recebeu entusiasmada. Muito bem recebido na primeira visita, muito bem recebido na primeira visita à região, escreveu o presidente em suas redes sociais. Eu quero que Dória vá lá e Itapiraí, 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 Itapéí... Daqui a pouco eu vou... Cadê? Deixa eu ver o nome da cidade aqui, gente, cadê o vídeo? Itapiraí, vai lá, ô Dória, Itapiraí, pra ver se você não pira lá? Vamos embora? Vamos ver, vocês querem ver o vídeo, gente? A gente vai mostrar o vídeo pra vocês, porque aqui é assim, mostra, cobre, mostra o vídeo. Ou mostra... Não, não, não mostra nada. Vamos embora. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, gente. Não vai mais o valor. Não vai aqui, ó. Os caminhões vão pegando para a rádio. Vem aqui, ó. Vira uma foto, vira uma foto comigo. Vira uma foto comigo. Vira uma foto comigo. Vai, 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 vai. Sabe aquele vídeo na minha cidade? Gassi, Alagoas? Olha lá, gente. Você é histórico, gente. Você é histórico, mano. Gente, Bolsonaro faz história e vai aonde nem mesmo Lula, o aludido, ilusivo, presidente mais popular do mundo. Não, não vai. Gente, é inacreditável. Cara, é... É pra nós... É, é... Cada dia que passa, eu tenho mais certeza ainda que foi o melhor voto da minha vida. E pode chamar de gado. Pode chamar de gado. Fique à vontade. Quer chamar de gado? Chame de gado, meu filho. Pode chamar, não tem problema nenhum. Tô pouco me lixando. Tá com inveja? Bom, coma com o zó e lamba com a testa. Tô nem aí. Gente, é inacreditável. O cara vai numa cidade de oito... Gente, se tem alguém que tá assistindo aí, que mexe com política, essas coisas... Entende a importância de um cara que tá preocupado com eleições, ele jamais vai numa cidade desse tamanho. Porque não tem bope. Não chama atenção uma cidade dessa. Agora, ele vai o quê? Cidade grande, né? Capitais ou cidades próximas ali, que geralmente são cidades grandes. Cidades de cem mil habitantes, duzentos mil habitantes, milhão de habitantes, blá, 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 blá. Por aí vai. Agora, você pegar o presidente da república, meu irmão, e o cara aí numa cidade que é do tamanho de um ovo, é inacreditável, gente. É inacreditável. Esse é o nosso presidente. Preocupação de Bolsonaro, gente, não tá em voto. A preocupação de Bolsonaro não tá nos votos. A preocupação dele tá em trabalhar pelo povo. E é isso que quebra as pernas da esquerda. Porque tudo aquilo... Tudo aquilo... Tudo aquilo que a esquerda tinha medo de fazer, por medo de perder a popularidade, Bolsonaro tá fazendo. E a parte mais engraçada é que Bolsonaro tá crescendo aonde todos os petistas tiveram medo de encarar. Aonde a esquerda teve medo de mexer, Bolsonaro tá mexendo. E é ali que ele tá crescendo. Você vê que negócio bacana, gente? O presidente, ele sai da onde ele tá, ele vai... Ele se importa com a cidade pequenininha. Aí eu pergunto pra você, esse cara é um cara preocupado com o povo ou não? Ele não separou cidade grande de cidade pequena, pobres e ricos. Ele tá indo em todo lugar. Você vai... Ele vai no Rio Grande do Sul, ele vai no Pará, ele vai na Paraíba, ele vai em Pernambuco, ele vai em Aracaju, ele só não vem em Alagoas aqui ainda. Mas enfim. Ele vai em São Paulo... Ah, eu falei, São Paulo é grande ou inteligente? Ele vai em Piraí. Lá pequenininho. Ele vai lá, não tem problema. Ele vai pra um monte de lugar, gente. Ele é o cara que... Sabe o que eu acho interessante? Eu vejo hoje a esquerda criticando Bolsonaro. A esquerda criticando as obras que Bolsonaro está... Ah, é porque a obra do tempo do Lula. É porque a obra que fez foi o Lula. Aí quando você vai dar uma olhadinha nas obras inauguradas do PT, inaugurou... Dilma inaugura Porto. Aí você fala... Ô, cadê o Porto? Tá lá em Cuba. Ela foi pra inauguração do Porto em Cuba. Você vai ver... Ah, inaugurou... Aí inaugura hidrelétrica aonde? Lá no raio que o parta. Menos no Brasil. Estradas não sei aonde. Metrô... Tudo as nossas custas. O PT inaugurou sim um monte de obra, gente. Tudo fora do Brasil. A bronca deles é justamente essa. É que Bolsonaro está inaugurando as obras que a turma lá atrás começaram, mas pegaram lá o superfaturamento daquelas obras e construíram obras lá fora. Ou seja, dinheiro de construir quatro obras, eles construíram até... Até construíram quatro obras. Só que não aqui dentro. Eles pegaram uma obra nossa, começaram, empacaram, começaram a roubar, pegaram o dinheiro que roubaram nessa obra e foram construir outras obras lá fora, para financiar lá fora. Eu estava vendo o Dilma falando ali, gente, na época lá, 800 milhões. E olha que eu falava em 500, né? Mas na verdade, ela... E era uma parcela de 800 mil. O investimento da primeira parcela, parece, de 800 milhões de reais. Dólares. Dólares. Agora, converte isso em real para você ver quanto é que dá. Quanto é que Cuba deve ao Brasil. Vocês pensam que Cuba paga... Não, além da Dilma ir lá inaugurar e ficar toda feliz, nós ainda pagamos a conta e tomamos um calote do tamanho do mundo. Tem mais de 500 milhões de dólares para Cuba pagar de volta. E até hoje, ó. Pimenta no Cuba dos outros é refresco. Esse é o ditado do Fidel Castro. Bom, tá aí, gente. Agora, é para... Aí, é para a esquerda empenar de raiva? É para empenar de raiva. É para morder o rabo. É para morder o rabo de raiva mesmo, fio. Presidente que se preocupa com a cidade de 8 mil habitantes, cara. É inacreditável. E como eu disse, vai aonde nenhum outro presidente foi. Bolsonaro, é nóis. 2022. 2022. 2022.